Se você estabelece uma conexão diária com alguém, o mínimo que você precisa ter é responsabilidade afetiva e é simples, abre o jogo, é só um rolo é algo sério, porque senão você vai estar se enganando e o pior, enganando o outro O que você jamais pode fazer é falar juras de amor, mentira atrás de mentira, iludir essa pessoa pra ter ela com você o tempo todo enquanto ela só fica com você e você fica com quem quer, porque a partir do momento que você assume um compromisso com alguém essa pessoa começa a criar sentimentos sinceros e genuínos por você, e se você brincar com os sentimentos dessa pessoa ela vai entender que ela é só mais uma na sua vida, que não existe verdade da sua parte e muito menos caráter Então ela vai embora com os sentimentos quebrados e com a certeza de que nunca mais vai querer olhar na sua cara porque você agiu com falta de lealdade É inevitável se você quiser estabelecer uma conexão diária com alguém, decidir se você quer ou se você deixa a pessoa livre pra voar e fazer as decisões que for melhor pra ela apodendo essas decisões, você seguir algo sério com outra pessoa que sabe muito bem o que quer e a direção que quer seguir E aí E aí E aí E aí